Não precisa de polegada aqui, velho. Vou tentar cagar, velho. Não vou colocar um pouquinho, não. Segura um pouquinho, maluco. Só um pouquinho, maluco. Tá bom? Só acha que agora acabou, velho. Agora acabou. Ah, o ping tá indo a ser aqui, mano. Tá vendo? Segura um pouquinho, velho. Pô, negão. Não, negão. Não, não, não. Não quadrada, não quadrada. Vem, velho. Segura o tab. Segura o tab. Mostra aí no tab agora que eu matei ele agora. Vocês vão agravar essa parada aqui. Claro. Fica aqui quem tá liderando. Tô cansado disso aí, ó. Lembra a conta do Danny e eu liderando aqui, ó. Vai, tab. Tá ali, eu peguei direto, velho. A liderança vai de novo, ó. A conta do Danny, nove para seis, quatorze para... Tô cansado disso aí, ó. É tudo. Ele tá em primeiro, ele tá no mês. Não, peraí. Vem, 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 vem. Peraí, calma. Vou só falar, mané. Vai. Tá quanto, ping? Quarenta e quatro. Olha lá. Porra, dá pra você ir me dar frega, tá tudo bichado aqui. Vai, até ali. Caralho. Vai. Tira lá. Tira lá. Mateu uma antelha, mané. Tira. Tira, não. Tira. Tira muito rápido. Segura o Tad. Obrigado.